Música Música Mag-a-update tayo sa aming backyard and garden tour. Ito nabang bago dito sa aming garden. So, watch lang. Watch pa yung buong video ah. Don't forget to subscribe, like and comment. Namiss ko kayo, superbesh. Dito sa ating garden, meron tayong mga bagong halama like this. Diba? Parang plastic din yung dahon niya. Música Música Meron niya. Música Hey nalang. Música Então, precisamos fazer isso novamente para que eles se alimentarem. Oi, Mingai! Como você é, Mingai? Isso também é um bago também. 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 E aí, as pessoas que também estão aqui no meio da cidade. E aí, as pessoas que também estão aqui. Então, você pode fazer isso novamente. Você pode fazer isso mesmo. Você pode fazer isso mesmo. Apenas, não tem mais. Apenas, o bugambilha. Ayan Nós temos o red O gumbi O gumbi O gumbi O gumbi O gumbi Ayan O gumbi O gumbi Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti